O homicídio aconteceu na noite de segunda-feira no centro de Goiânia. O criminoso é Isaías Balzanufo Lourenço, conhecido como Velho dos Cachorros, por andar sempre acompanhado dos animais. A vítima ainda não foi identificada. Provavelmente vai ser identificado nos próximos dias. O que a gente tem até então é um apelido dela, apontado como sendo Piqui, e que tinha o costume de ficar vigiando carros na região do estado de Olímpia. Isaías foi encontrado na manhã de terça, num Mocó, também na região central. Foram testemunhas que disseram onde ele estava. Para a polícia, ele confessou o crime e disse que matou depois de uma discussão por causa de drogas. Ele estava muito embriagado, o suspeito, ele próprio aponta isso, bem como as testemunhas. Ele se arrepende do fato, segundo ele, e essa pessoa chegou para ele, segundo uma testemunha, falou algo dos cachorros, o que o incomodou, já para uma outra testemunha, que tem um depoimento até bastante relevante, aponta que cobrou R$ 7,00 dele de um empréstimo que essa vítima tinha feito a ele para adquirir drogas. E ele falou que não ia pagar, a vítima ficou insistindo para que ele pagasse esse valor, ele então sacou a faca e deu uma facada no peito dele. A polícia acredita que no dia do crime, Isaías estava sob efeito de algum entorpecente. Há indícios de que esse homicídio ocorreu por causa de uma discussão banal, que seria por causa de drogas. Um pequeno valor, um desentendimento, levou a esse fato. Como a prisão não se deu no momento dos fatos, na hora da sua prisão, na manhã do dia seguinte, ele estava numa situação aparentemente normal. Mas nós acreditamos que na hora dos fatos ele estava sob efeito, talvez, por ser usuário de drogas. Isaías cuidava de 18 cachorros que foram recolhidos por ONGs. Ele já tem passagem por lesão corporal, omissão na guarda ou cautela de animais e maus tratos a animais. Muita gente ajudava Isaías financeiramente por causa dos animais. Ele ganhou certa notoriedade por vezes que ele apareceu na mídia por conta desse trabalho que ele tinha com os animais. De fato, é algo triste a gente notar isso, mas ele cometeu um crime grave, um crime absolutamente banal. Ele seifou a vida dessa pessoa aí, sem qualquer tipo de motivação e sem chance de defesa a ela. Então a gente fez essa ação rápida que culminou com a prisão em flagrante dele.